Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Viromont e estamos aqui mais uma vez com American Truck. A gente está com a versão 1.51, acabamos de ter o lançamento de mais um caminhão. A gente já falou do Mac Anthem Black, e a gente tem hoje para falar do Mac Pinnacle, e aí tem algumas configurações dele, dele 48, dele 70, que é o maior que eles fazem, e do Day Cab. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco da história também, rapidinho. O Mac Pinnacle é uma série de caminhões pesados da classe 8, que foi lançado, introduzido em 2006, e ele é o sucessor do Mac Vision. Atualmente, a linha de produtos é vendida nos Estados Unidos e no Canadá. Na Venezuela e no Peru, o Pinnacle é comercializado como Mac Vision Elite. Comercializado principalmente como um motor de rodovia, com tração de rodovia, o Pinnacle é vendido em uma configuração de eixo dianteiro recuado. A versão de eixo recuado foi substituída nos Estados Unidos e Canadá pelo Mac Anthem. A Mac monta o Pinnacle em sua unidade de operações em Lehigh Valley, em Mekang, em Pennsylvania. Ele é convencional de capu longo, projetado para o uso local e regional. Ele geralmente tem uma cabine diurna, mas também tem 48 polegadas e 70 polegadas. Elevação alta, estão disponíveis. Carenais de teto, protetores laterais e saias, auxílios aerodinâmicos são oferecidos. Eletrônica avançada é usada para controle de motor e chassi, bem como manutenção. Todos os caminhões têm freio ABS. Em 2008, a Mac lançou o Mac Pinnacle Hall Hide Edition, um modelo focado em combinar a tecnologia do Pinnacle com um estilo mais luxuoso e clássico. O Hall Hide Edition incluía modificações como um para-choque cromado, saias de cabine e leito de aço inoxidável. Pilhas duplas de 7 polegadas montadas na frente, um parasol de aço inoxidável de 13 polegadas e 4 buzinas de ar cromada. Em 2019, uma nova geração do Bendix Wingun Fusion estava disponível no Anton. Ele usa radar e câmeras para fornecer frenagem de emergência, saída de faixa e avisos de ponto cego. A Mac constrói a maioria dos seus componentes, motores, transmissões e eixos, para trabalharem juntos. Os caminhões também podem ser projetados sob medida como componentes do fornecedor. Peso total, aí tem lá 28 mil quilos e 36 mil quilos. Aí o Mac MP7 e o Mac MP8. Vamos ver se está mais alguma coisa aqui. Aí fala que a Mac tem hoje o Hino, o Granito, o LR, o Pinnacle, o Terra Pro. O Anthem, o Granite, o LR, o MD, o Pinnacle e o Terra Pro. E aí já foram descontinuados. Super Liner, Titan, R-Series, NO-Series, NM-Series, Metro Liner, MC-MR-Series, Magnum, M123, M125, L-Series, F-Series, E-H-Series, C-H-Series, B-Series, AC-Series. Beleza? Então, só para contar um pouquinho da história, para vocês, meu caminhão. Vou dar uma faladinha agora sobre a postagem da SCS. Feliz em anunciar e também apresentar o Mac Pinnacle. Porque ele só foi jogado no jogo, né? O Mac Black Antem, o Mac Black Antem, ele só foi lançado, na atualização eles não falaram nada, né? Acho que não chegou a ter vídeo. E sobre o Mac Pinnacle, ele combina potência e confiabilidade com a tecnologia moderna e um design clássico. O resultado é um lendário cavalo de batalha, pronto para assumir qualquer trabalho enquanto faz cada gota de combustível valer a pena. O quadro leve, porém forte, do Pinnacle é construído para cargas pesadas. Onde está a minha voz aqui? Tá bom. O quadro leve, porém forte, do Pinnacle é construído para cargas pesadas, rampas íngremes e longas distâncias. Tornando-o a escolha perfeita para a sua próxima jornada no American Truck. A implementação virtual do Mac Pinnacle inclui uma variedade de opções de configurações, incluindo três variáveis de cabine, day cab, flat top slipper de 48 polegadas e stand-up slipper de 70 polegadas. Várias opções de chassi e comprimento, 6x2, 6x2 lift table pusher e 6x4. Três opções de motor, variando de 415 e ele vai até 505. E uma escolha de várias transmissões estão disponíveis. A novidade com a adição do Pinnacle é a transmissão Mac M-Driver 8T, equipada com engrenagens de esteira para ajudar a movimentar qualquer carga. Ela é complementada por uma baixa relação de transmissão final para manter o RPM do motor baixo em velocidade de rodovia, para ajudar a maximizar a eficiência. Você também encontrará muitas opções de personalização, incluindo quatro interiores de cabine, duas variações de grade e uma variedade de acessórios de cabine e muito mais para personalizar seu Mac Pinnacle, do jeito que você gosta. Sabemos o quanto nossa comunidade... Beleza! E aí eles falam um pouquinho sobre o Mac Black Anten. Eu vou montar para vocês um aqui, mas só deixar o adendo, quem quiser usar o Mac Anthem preto, não precisa de mexer no seu... Se você não quiser, né? Você pode já pegar um inteiro aqui, tá? Então vamos pegar aqui, vamos dar uma olhadinha. Para quem não sabe o que é o Day Cab, o Day Cab não tem a caminha, né? Aí aqui já tem já... Por isso chama de Slipper, né? Tem um dormitório. Aqui está com o teto baixo, tá vendo? Aí a gente tem aqui 6x2, E aqui o longo, né? Que dá para colocar o cabinho de 70 polegadas. Aí os motores, né? O Mac MP8, 415 até 505 cavalos. A gente tem aí as transmissões, né? Eu gosto de usar uma relação mais longa. E aqui é o câmbio do Mac, né? Mac Driver. É esse. É esse aqui mesmo. 3,25. 3,25. 3,25. Aí você tem de opções internas, né? Você tem aí o Standard, o Premium, o Premium Exclusive, aí vem com o GPS ali, ó. O banco, né? E aqui a gente tem o Ultra, né? Tá vendo que esse marronzado aí, ó. Dá um tom de madeira. Aí a gente tem uma infinidade, né? De pinturas, né? De pinturas, tá? Assim, eu acho que quem não, é... Quem compra mod de caminhão, eu acho que sempre vai ter mais opções do que a original, né? O jogo, certo? E aqui não é diferente, tá? Eu acho que quem tem o caminhão comprado, não vai passar muita vontade ou raiva, né? Por ter comprado anteriormente, né? Mas, de qualquer forma, pra quem tem comprado, eu acho que é bom atentar pra quem faz o... Quem fez o mod, né? E quem mantém o mod vivo pra pessoa poder integrar, né? Porque você ter um caminhão mod mas que também tenha o irmãozinho dele é... feito ali no jogo, né? Pela empresa que faz o jogo e feito de verdade ali, né? Ficaram falando que não tiveram muito modo de pesquisa, né? Eu não concordo muito com isso. Afinal de contas, o caminhão tá sendo vendido. Mas ele é um clássico, né? mas muita gente não não conhece e ele é muito legal, cara. Essa pintura aqui ela realmente é achei sensacional na hora que eu vi a gente tem ali dos jogos esportes, né? depois a gente tem do filme do faroeste também tem o bulldog, ó que são as cores prontas, né? Não sei se vocês conhecem mas eu vou eu vou de vou de exército aí tem gente especulando que vai ter né caminhão sujo aquela coisa toda aí não tem como saber, né? mas por hora é apenas especulação aí a gente tem aqui, ó cromado com os luzes de neblina e cromado com luzes de neblina mais flares quebra-mato nós temos aqui lagrade, né? padrão e clássico aí tem o defletor de insetos, né? aqui nós temos o farol padrão ou led, ó eu não gosto muito de quebra-mato, cara aí a gente pega agora piñor 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 bujir andurris Tchau. 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 Nós temos as rodas. Pode gravar aqui. A gente tem aqui a saia padrão. É isso que é meio foda. Tchau. Não é esticada. Não é esticada. E aí o escapamento. Tchau. É o clássico, né? Aqui me mandando mensagem desesperadamente, cara. Tchau. Bem, essas aqui, né? Que são cromadinhas, né? Aqui são as placas do motorista. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O volante, Mac Standard, Mac Premium e o Mac Ultra, que é o que a gente está usando aqui realmente. Eu não entendo isso aqui porque eles não fazem um para adulto, né? Acho que o negócio é de criança. Não parece, né? Não parece. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. Mais um, então. Caminhão chegando. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. O próximo vai ser uma viagem. Acho que eu viro o motor um pouquinho, né? E aí, ó. E aí, ó. Belezinha? Então tá aí. Ah, vou fazer aqui dentro, né? Ainda tem a opção, né? Com o teto baixo. Pra você colocar em cima aqui, né? Cozinar. Todos os mecatraff. A gente vai ver se a gente vai vir no próximo vídeo com isso. Se vocês poderem dar uma olhadinha, tá bom? Tá, valeu. Falou. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.